Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa vigésima, nona reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de, por horas, quatro diretor, o doutor Tiago estará chegando daqui a pouquinho. Portanto, coro completo, hábito a deliberar. Temos a ata da vigésima, oitava reunião para aprovação. Dado o diretor, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima, oitava reunião. Solicito, então, o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Boa tarde a todos. A pauta de hoje, consta da pauta de hoje 33 itens. O bloco compreende dos itens 18 a 33. Informa que nenhum item foi retirado de pauta. Há alguns pedidos de preferência na ordem de julgamento e de sustentação oral. Então, a nova ordem aprovada pelo diretor-geral é a seguinte. Itens de número 1 a 3. Item 7. Item 4. 5. 6. 14. 16. E 18. Passo a chamar o item de número 1. Processo número 48500. 006628-2014. Recurso administrativo interposto pela Agreco Energia Locação de Geradores, em face do despacho número 2182 de 2015, emitido pela Comissão Especial de Licitação, a CEL, que habilitou o Consórcio Energia do Acre como proponente vencedor do lote 1 do leilão número 10 de 2015. Relatou o diretor José Jurosa. Em 15 de maio de 2015, a Comissão Especial de Licitação da ANEL realizou, conforme previsto no edital, a sessão pública do leilão número 10 de 2015, tendo por objeto a contratação de energia e potência associada ao de agente vendedor para suprimento de energia elétrica a sistemas isolados, integrando de três lotes de localidade no estado do Acre, atendido pela concessionária Eletroac. O lote número 1 foi alvo de intensa disputa, inclusive com lances e viva-voz em 25 rodadas, oferecido por dois proponentes, a Agreco e o Consórcio Energia do Acre, vencedor do certame nesse lote, composto pela Guáscora do Brasil e pela distribuidora Equador de Produtos de Petróleo. Após analisar os documentos de habilitação recebidos dos licitantes vencedores do lote 1 a 3, na data prevista no cronograma de evento do certame, a CEL os declarou habilitado por meio do despacho 2.182 e disponibilizou no SAI da ANEL na mesma data correspondente em relatório de análise de habilitação. Em 14 de julho de 15, a Agreco protocolou dentro do prazo regulamentar recurso administrativo em face do referido despacho, requerendo ao final a inabilitação das empresas consorciadas Guáscora e Equador. Em síntese, a Agreco sustenta primeiro que o Consórcio Energia do Acre não cumpriu o item 2.1.1.8 do edital, uma vez que não teria apresentado tempestivamente o contrato de constituição do consórcio e o correspondente protocolo da junta comercial na sede do consórcio. 2. O Consórcio Energia do Acre não teria cumprido os itens 3.3, 5.3 e 5.51 do edital, pois não teria encaminhado nos seus documentos de qualificação jurídica, informando apenas que os referidos documentos foram apresentados quando da sessão pública de realização do leilão. E, por fim, a qualificação técnica teria que ser apresentada por cada uma das empresas consorciadas, não bastando que apenas uma delas apresentasse profissional qualificada para atender à exigência editalícia. E, na mesma data em que recebido o recurso da Agreco, deu-se a ciência do seu teor aos demais licitantes no site da ANEL, para, caso desejassem, apresentar contrasões, conforme disposto no item 11.3 do edital. Em 21 de julho, o Consórcio Energia do Acre apresentou suas contras-razões para cada um dos pontos abordados pela recorrente. E, por meio do relatório de análise do recurso de 3 de 8 de 15, a CEL recomendou à diretoria manter a decisão constando de espaço 2.182 de 15. É o relatório. Procuradoria. Em relação ao recurso da Agreco, a Procuradoria tem pareceres no sentido de que é possível a complementação documental na fase de habilitação, especialmente quando se tratar de falhas ou simples omissões que não prejudicam a regularidade do sertano. Portanto, a Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 a 3, opinando pela homologação dos resultados e a adjudicação dos objetos dos leilões, nos termos propostos pela CEL. Quanto ao primeiro índice, que é a alegação do descobrimento 2.1.1.8 de tal, a Agreco argumenta que o consórcio vencedor apresentou apenas um instrumento particular de compromisso com a instituição do consórcio, o que não supriria a falta do contrato. Haja visto que não traz as formalidades e premissas inerentes desse tipo de instrumento. Por sua vez, a ausência do registro na junta comercial, conforme a recorrente, feriria o princípio da publicidade e que deve nortear as contratações do serviço público. Conforme consta nos autos do processo, em tela, as empresas Báscoa e Equador declararam, por ocasião da etapa da inscrição do lote 1, no leilão 10 de 15, que participaria sob forma de consórcio sob liderança da primeira. Esses se comprometiam no exercício da faculdade previsto no item 2.1.1.9 do edital a constituir sociedade de propósito específico, a SPE, em nome da qual seria aportada a garantia de fiel cumprimento e emitido a outorga de autorizações conforme o item 7.71 e 3.6 do edital, bem como seria celebrado o correspondente contrato de comercialização de energia no sistema isolado do item 9.1 do edital. Verifica-se que a Guáscoa apresentou no dia da realização do leilão um instrumento particular de compromisso com a construção do consórcio de energia do Acre, e conforme salientou a CEL, de acordo com o item 2.1.15 do edital, tal documento nem precisaria ser apresentado, bastando as consorciadas inscritas, atestar que celebraram o termo de compromisso de condição de consórcio público particular. Observa-se também que em 1º de junho de 2015 o consórcio de energia do Acre, de fato, constitui a SPE denominada Acre Geração de Energia, ou seja, antes do prazo previsto para apresentação anual dos documentos de habilitação e do eventual contrato de construção do consórcio, que se esgotaria em 8 de junho. No ponto, a CEL corretamente ressaltou que, mesmo que se considerasse a construção da SPE em 25 de junho de 2015, data de reconhecimento das firmas dos consórcios em cartório, tal fato ocorreu antes do julgamento da habilitação do consórcio de energia do Acre, mediante o despacho CEL 2.182. Ademais, se a CEL tivesse considerado essencial a apresentação do contrato de construção do consórcio, ou que não foi o caso, ela teria tido tempo para promover uma eventual diligência e solicitar do proponente a complementação da documentação conforme de faculdade 5.4 do edital. Conclui-se, portanto, que a comprovação da constituição da SPE Acre, geração de energia e o seu registro perante a junta comercial do Estado do Acre, supem com inequívoco ganho de eficiência, segurança, serenidade e requisito de qualificação jurídica no que se refere ao item 2.1.1.8 do edital do leilão 10.10 de 2015, conforme bem destacou-se. Quanto à alegação do descobrimento dos itens 3.3, 5.3, 5.5.1, a Greco alega que, mesmo já tendo apresentado os documentos, o consórcio do vencedor deveria tê-lo feito novamente. E que, se a juntada dessa documentação fosse feita, posteriormente estaria ferindo o princípio da igualdade, pois o mesmo critério não teria sido aplicado às demais empresas habilitadas. A alegação da Greco não procede. Conforme Saliano ressaltou a CEL, o leilão ora contestado foi realizado com inversão de ordem de fase, ou seja, dá-se a disputa econômica entre os licitantes regularmente inscritos e apenas do vencedor do loto são exigidos os documentos de habilitação. assim, somente uma proponente é chamada a aprovar documentalmente que atende às exigências do edital. Por conseguinte, com apenas uma da proponente se submete à habilitação, as outras, uma de cada vez, serão chamadas apenas se a primeira não conseguir a habilitação. Não há sentido de falar em tratamento desigual, pelo simples fato de que não há outras empresas passando pelo mesmo processo simultaneamente para cada lote de lei do Abre. Além do mais, como o Consórcio de Energia do Acre já havia apresentado a documentação relativa à qualificação jurídica, não há qualquer sentido em exigir do licitante vencedor que simplesmente apresente novas cópias dos documentos já juntados e conferidos. Isso porque, conforme salientou a CEL, tais cópias de documentos não trarão novas informações, nada agregarão à administração ou à sociedade e tão somente obrigarão o administrado e a agência incorrerem em custo derivado de uma burocracia desnecessária e um formalismo totalmente improdutivo. Quanto à não apresentação de documentos de qualificação técnica por uma das consorciadas, a Agrega argumenta que os documentos de qualificação técnica apresentados pela Guasco em nome do Consórcio de Energia do Acre não seriam o suficiente para atendimento aos requisitos estabelecidos nos itens 5.8.1 e 5.8.2 do edital e que a outra consorciada distribuidora Equador de produtos e petróle deveria também comprovar que tenha requisito. No entanto, não existe razão recorrente. Com efeito, observa-se que as contrasrazões oferecidas pela Guasco que a contribuição da Equador no âmbito do Consórcio de Energia limite-se ao fornecimento de combustível. Assim, não há necessidade de apresentação de atestados técnicos por parte do Equador, uma vez que a instalação e operação da central geradora atividade para as quais a edital exige atestado técnico serão realizadas pela Guasco. No ponto, ressalta-se que a Lei 8.666 em seu artigo 33, inciso 3º estabelece o compartilhamento de capacidade técnica entre os consorciados. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Greco Energia e Alocação de Geradores Limitados em face do despacho 2.182 de 6 de julho de 15, por meio do qual a Comissão Especial de Licitação habilitou o consórcio de energia do LAC como proponente vencedor do lote 1 do leilão 10 e 15 para no mérito negar de provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Greco, Energia e Alocação de Geradores Limitados em face do despacho 2.182 de 2015, por meio do qual a Comissão Especial de Licitação habilitou o consórcio Energia do Acre como proponente vencedor do lote 1 do leilão 10, 2015, para no mérito negar-lhe provimento. Próximo.